Fala pessoal, eu sou o Lucas da FGTEC e a gente está com mais um unboxing aqui pra vocês Dessa vez trazendo a última placa lançada pela NVIDIA, a GeForce GTX 980 Ti Essa é a versão da EVGA com o cooler da CX 2.0+. Depois que a gente fazer esse unboxing aqui, a gente vai liberar alguns vídeos ali com testes de jogos e tal Ver como a placa roda Vamos só dar uma olhadinha aqui na caixa antes de abrir ela, tá? Vocês podem ver que aqui é o modelo padrão da EVGA, ela quase nunca muda alguma coisa na caixa Tem aqui o símbolo da EVGA bem grande, o modelo da placa aqui e a referência dela Aqui atrás a gente tem algumas especificações que a placa lista Ela tem esse buraquinho aqui, como todos os modelos da EVGA E aqui inclusive tem umas fotinhos do GTA V, do Batman, do último Batman, que saiu meio bugadão E é isso aí, cara, não tem muito o que mostrar, agora vamos abrir ela Bom, vamos abrir aqui a caixa Eu não preciso dizer que como consta aqui na caixa, ela é uma placa já preparada para o DirectX 12 E G5 também, a última novidade da NVIDIA Vou tirar aqui Uma coisa que eu me deparei aqui agora de primeira quando eu abri que a caixa tem exatamente a mesma construção da GTX 980 O primeiro vídeo que a gente fez no nosso canal Bem, bem tenso mesmo Vamos começar aqui, vamos pegar na ordem que eu peguei os negócios aqui E vamos ver o que é a primeira coisa, provavelmente é um pôster muito louco Um pôster da EVGA, ela sempre manda pôster nessas placas mais top Também vem um pôster no do 980, só que no 980 era diferente Era tipo um... eu não sei o que que era do 980 Era diferente Aqui a gente tem um guia do usuário Tem até um finalzinho aqui para fazer algumas anotações, sei lá Aqueles clássicos adesivos de EVGA que ela sempre coloca Aqui tem um demonstrativo da placa GTX 900 Series Mostrando a forma dos conectores dela, de alimentação As saídas dela e tal Aqui tem um panfletinho escrito Notícia importante Vamos ver o que está escrito Ah, tá Que a EVGA sugere baixar os últimos drivers pelo site da... Diretamente ali da EVGA e tal para a placa Não é recomendável geralmente usar os que vem Se bem também se não veio com CD, né Aqui a gente tem um adaptador Que, bah, ele é muito legal Não vai, dá para ver, eu acho que pela câmera Só se eu abrir ele, mas ele é com um cabo trançado Pois é, cara, o adaptador é um cabo trançado Isso, achei muito, muito bacana mesmo E aqui outro adaptador Esse aqui é de VGA para DVI Padrãozinho, né Essas placas mais top sempre vem com esses adaptadores Que é uma coisa não recomendável eu uso Mas eu já cansei de falar isso Aqui em cima, eu esqueci de mostrar Vem um adesivo DVGA metalizado Esse adesivo eu acho muito da hora E dentro aqui com a placa veio um... Tem um desenho de um mouse aqui O Torque Gaming Mouse E Supernova Power Supplies São os produtos que a EVGA está fazendo Ela está produzindo agora fontes e mouses Aqui vamos tirar a placa Já dá para ver de cara que a placa é realmente muito grande Ah, o editor acabou de falar Meu Deus, achando que eu ia destruir a placa Até a placa Bom, essa aqui é a placa A gente tem os coolers padrões da DVJ Ela vem produzindo desde a série 900 Esses coolers que elas chamam de ACX 2.0 Que é para ser um cooler bastante eficiente E bastante silencioso Aqui tem um aviso meio óbvio Que é para tirar esse plástico de cima Quando for usar a placa Apesar de ser uma placa top Aqui ela não tem backplate Mas isso acaba não influenciando em muita coisa Ela vem com esses protetores aqui para o PCI Express E aqui um conector para o SLI Ah, claro Vou mostrar um pouquinho aqui atrás Ela vem com 13 entradas DisplayPort Uma HDMI e uma DVI Todas elas estão com proteções aqui Eu nem vou tirar Mas vocês já sabem Já entenderam muito bem como é que é Deixa eu dar mais uma alçada na placa de frente Bom, é isso aí então Em relação ao unboxing A gente não tem mais muito o que mostrar Agora a gente vai para a parte mais legal Que é a parte do gameplay com a placa A gente vai fazer uns testes nela E com alguns jogos que requerem bastante A gente vai usar inclusive o GTA V Porque o GTA V está na caixa da placa Então a gente vai testar É isso aí Aguardem o review da placa Até a próxima e valeu E aí A gente vai fazer uns testes nela A gente vai fazer uns testes nela E aí E aí E aí E aí